Ele é o doce do meu coração Eu faço tudo pra chamar sua atenção Mas mesmo assim ele nem me nota E eu não me esqueci de tentar lhe conquistar Passei um perfume tão doce quanto mel E pra fazer estilo coloquei até chapéu Óculos escuros a echar que mais bela Pareço até artes de novela Me viro do avesso, mas parece não ter jeito O que fazer pra você me dar bola? Me viro do avesso, mas parece não ter jeito O que fazer pra você me dar bola?